Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de treinamento, cara, exercícios técnicos com coordenativo, bem fera, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Então bora pro treino aí! Galera, vamos começar o treino aqui, primeiro a gente vai estar fazendo um alongamento, tá certo? Vou passar alguns exercícios pra vocês fazerem e aí vocês vão estar fazendo esse alongamento, tá bom? Membros inferiores, fechou? Vou chamar o Marcelo, vem cá Marcelo, vamos iniciar aqui. Cada exercício, 15 segundos, tá bom? Pra você fazer de alongamento, nós vamos só fazer uma passagem e vocês fazem com calma em casa, tá certo? Vamos lá Marcelo, abriu um pouquinho a perna, desceu ponta dos pés, isso garoto, muito bom! Então você vai fazer essa posição durante 15 segundos, fechou? Levantou, isso, vamos manter um pouquinho, tenta abrir um pouquinho mais a perna, Marcelo, e nós vamos fazer aquele joelho semiflexionado pra gente alongar o do torre, tá certo? Pra direita e pra esquerda, então vamos fazer pros dois lados, 15 segundos também, fechou? Bora, faz pro outro lado pra mim Marcelo, só pra demonstrar, isso, muito bom, beleza! Então seriam esses dois exercícios, agora nós vamos juntar, vamos semiflexionar o joelho e pegar na ponta do pé alongando a panturrilha, tá certo? Isso, faz o outro. Ah, é muito importante lembrar que todos os exercícios a gente tem que manter a perna ereta, não pode flexionar, a perna que nós estamos fazendo a tração, né, pra alongar, ela sempre tem que estar ereta, ela não pode estar semiflexionada não, ok? Ok? Beleza, Marcelo, agora nós vamos fazer o quadríceps, né, pegou no peito do pé, né? Mantenha o joelho sempre alinhado com o outro joelho pra fazer um bom alongamento. Isso, muito bom, trocou a perna, Marcelo, pra demonstrar. Isso. Procura olhar num ponto fixo pra ajudar vocês no equilíbrio, tá certo? Beleza, ótimo. E agora vamos fazer o último, vamos fazer aquele cócoras, onde a gente ajoelha e fica praticamente sentado no calcanhar. Isso, joga a mão pra frente pra você poder se equilibrar. Então seria basicamente também essa posição, tá bom? Pra gente poder alongar quadríceps ali, posterior de coxa, tá certo? Glúteo, muito bom, Marcelo. Galera, vamos montar a estrutura pra gente poder treinar, tá certo? Fazer o aquecimento e o treinamento. Então nós vamos montar aqui, três pratinhos, nós colocamos aqui, tá certo? Na diagonal. Então o passo aqui tá bem fechado, um, certo? Dois. Então simplesinho, você deu aqui dois passos curtos e coloca três pratinhos. Já aqui no fundo, nós colocamos cinco pratinhos, certo? Com um passo maior. Então ó, com um passo maior, certo? Onde a gente vai estar utilizando. Então cinco pratinhos em linha reta, mais aqui um pouquinho à frente, três pratinhos, tá certo? Também em linha reta aqui. Só que a gente colocou na diagonal por causa da nossa imagem aqui, pra ficar mais fácil de vocês pegarem a movimentação que nós vamos fazer. Então agora, nós vamos estar fazendo um aquecimento em cima desses pratinhos laranjas aqui que nós colocamos, tá certo? Então o primeiro aquecimento, nós vamos fazer um trotezinho, vai até o final, chegou no final, volta de costas. Segundo, certo? Nós vamos fazer uma corrida passando por cima dos pratinhos, erguendo bem o joelho. Vai e volta, certo? Terceiro, passada lateral. Nós vamos de frente e vamos de costas. Então ó, passada lateral. Chegou no final, nós terminamos, faz a volta, volta de costas, certo? Opa! Vai até chegar ao final. Depois nós vamos estar fazendo uma passada lateral, certo? Beleza? Vai e volta. E por último, uma corrida em frente e costas. Certo? Pra finalizar, vai e volta. Beleza? Então o Marcelo vai estar executando pra nós, só pra gente fazer em sequência e vocês entenderem. Vamos lá, Marcelo. Corrida de frente. Isso, garoto. Voltou. Faz a corrida passando por cima dos pratinhos. Isso. Vai e volta. Beleza. Agora nós vamos estar fazendo a passada lateral. Vai, tudo em sequência. Boa, garoto. Isso aí. Isso. Voltou fazendo de costas. Muito bom. Agora nós vamos estar fazendo a passada lateral. Certo? Isso. Isso. Vai e volta. Beleza. E agora a gente faz uma corrida de frente e costas entre os pratinhos. Vai de frente e de costas. Isso. Muito bom. Ótimo. Beleza. Galera, então esse foi o nosso aquecimento e a montagem da nossa estrutura, tá certo? Pra vocês poderem fazer. Faça três repetições como o Marcelo fez ali, tá certo? Todos os cinco exercícios em sequência. Descansa 20 segundos e repete fazendo três sequências aí. Fechou? Galera, vamos lá pro exercício aqui que é super bacana de fazer. Vocês vão gostar muito. Seguinte, ó. A gente vai fazer um trabalho coordenativo junto com o técnico. Então eu vou fazer uma corrida sobre o pratinho verde e aí eu vou fazer um passe rasteiro. Beleza? Volto tudo em sequência. Faço outro passe rasteiro. E agora eu vou continuar aqui, só que o passe vai ser alto. Chapada. Certo? Esquerda e direita. Terminei? Eu saio. Venho correndo. Vou fazer uma condução. Usando os dois pés. Pisando e tocando. Até chegar no final. Cheguei. Vou fazer novamente. Terminei. Paro a bola e vou voltar pra me fazer de novo. Então eu começo aqui e aí eu vou fazer um domínio de coxa. Dou passe. Domínio de coxa de novo e dou passe. Lembrando, os dois domínios. Do lado de lá, faço o domínio com a perna esquerda. A perna vai estar do lado do pratinho e devolvo com a outra. Desse lado, domínio com a direita. Passo com a outra. Voltei. Faço um domínio no peito. Devolvo com a direita. Venho do outro lado. Faço um domínio no peito. E devolvo com a outra. Fechei. Venho de novo. Agora o exercício, eu vou fazer uma condução usando os lados internos do pé. Então ó. Usando os dois lados internos. Tudo em sequência, sem parar. Aqui a gente tá fazendo devagar. Pra que todo mundo pegue o estilo. Volto. Aí vou fazer aqui de novo. Cheguei aqui. Cabeceio. Testada. De novo. Cabeceio. Opa. De novo. Cabeceio. De novo. Cabeceio. Finalizei. Vou pro último exercício lá. Pra mim tá fazendo. Agora com a sola do pé. Então ó. Sola do pé. Sola do pé. Direita e esquerda. Você faz com a esquerda. Certo? E depois você faz com a direita. Então seria isso. Terminou. Finalizou. Tá certo? Descansa. Aproximadamente aí um minuto. Quarenta segundos. Se você estiver bem. E aí faz de novo. Tá certo? Beleza? Tchau. 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 Tchau, tchau. Galera, então vamos lá para o segundo exercício agora, bem bacana. A gente vai montar a estrutura primeiro, tá certo? O seguinte, ó, peguei oito pratinhos aqui de cor azul, tá certo? Coloquei aqui uma distância de um passo cada um, dei um espacozinho aqui, pelo menos de um pé entre eles, ó. Coloquei quatro pratinhos seguidos e quatro aqui. Então a distância de um passo, ó, beleza? Abriu a perna, coloca a linha de dois. Por quê? Porque a gente vai fazer um exercício aqui, ó, coordenativo, entendeu? Para a gente poder fazer o trabalho de passe aqui. Terminou aqui? Eu coloquei um outro pratinho aqui, né? Mais ou menos dois passos da estrutura azul, ó. Um, dois passos. Coloco esse aqui, tá certo? Porque aqui a gente vai iniciar um balãozinho. E vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco passos de um ao outro, na diagonal, certo? E do outro aqui, um, dois, três, quatro passos. Para a gente poder colocar outro pratinho aqui, tá certo? Então, como é que vai funcionar aqui? Oito pratinhos azuis e três pratinhos laranjas. Você pode estar colocando o objeto que você tiver em casa, que fica top de fazer, beleza? Então, agora a gente vai para a explicação de como que é o exercício. Como que a gente vai estar fazendo aqui, fechou? Galera, a explicação do exercício é o seguinte, ó. A gente vai estar fazendo um trabalho coordenativo aqui. O Marcelão vai me ajudar aqui. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, sete. E vou voltar. O mesmo sentido. E aí faço um passe rasteiro. No caso, a gente vai fazer quatro execuções com a perna esquerda. Depois, quatro execuções com a perna direita. Então, ó. Fiz de novo. E aí, volta aí e faço um passe alto. Chapada, perna esquerda. Faço de novo aqui. E agora, eu vou fazer um domínio com a coxa, certo? Lembrando, esse domínio com a coxa é sempre a coxa que está do lado do pratinho. Terminei, volto para frente. Faço aqui de novo. Voltei, domino no peito. E faço a devolução com a perna esquerda. Terminei, já volto para o início aqui, do outro lado agora, que eu vou fazer o contrário. E aí, volto. Passe rasteiro. Vou de novo. Passo aqui, passe alto. Chapado. Agora, domínio de coxa. Dominei na coxa, perdão, perdão. Aqui, eu vou fazer com o peito. E perna direita. Então, são quatro exercícios aqui e quatro ali. Lembrando, o da coxa aqui, a gente domina com a perna esquerda, para depois passar. Fechou? Terminei. Eu venho aqui e aí, eu vou fazer um balãozinho daqui até do outro lado ali. Cheguei aqui, põe a bola no chão e saio conduzindo, passando atrás desse. E aí, faço uma condução em oito, passando entre os pratinhos duas vezes, para poder finalizar. Terminei. Finalizou. E aí, você descansa e se prepara para repetir de novo, tá certo? Faz quatro repetições aí, que vai ficar top, beleza? Descansa aí, 40 segundos a um minuto. Fechou? E aí, você descansa e se prepara para repetir de novo. E aí, você descansa e se prepara para repetir de novo.